Reiter Log anuncia vagas para motorista, carreta e rodotrem. Vamos à matéria. Transportador está selecionando currículos para contratar caminhoneiros. Reiter Log anunciou em seus meios de comunicação pela internet que está com vagas abertas para contratar caminhoneiro, carreteiro e rodotrem. Bem, empresa que atualmente é referência do segmento de transporte rodoviário de cargas, procurando sempre oferecer aos seus clientes a melhor solução e logística. Para tal maneira, a empresa conta com uma frota com idade média de 3 anos, todos os veículos com rastreamento, contendo veículos como 3 quartos, toco, truque, carreta e rodotrem. Atuando nos segmentos de carroceria, saídres, baús, secos, climatizados ou refrigerados, granelheiro, florestal, basculante e gaiola boiadeiro. Ou seja, uma solução completa para quase todos os segmentos do transporte. Para os motoristas interessados em participar do processo seletivo da transportadora Reiter Log, devem possuir os seguintes requisitos. A transportadora também oferece os seguintes benefícios aos seus caminhoneiros. Em caso de interesse, os candidatos devem acessar o link que estará abaixo na descrição do vídeo e realizar a inscrição na vaga de emprego. A vaga é disponível para motoristas que residem no Rio Grande do Sul. Beleza? Então a Reiter Log está com vagas abertas para motoristas de carreta e rodotrem. Link de acesso para a página da empresa abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Então essa é mais uma informação. Mais uma empresa de logística com vagas abertas à procura de carreteiros ou carreteiras. Essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam sempre no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Lembrando ainda que peço a todos vocês que curtam, que compartilhem, que passem a informação de nosso canal para um amigo, um conhecido, um familiar, uma pessoa que você conheça que está há bastante tempo desempregada e que está à procura de vagas de emprego. Beleza? Aqui divulgamos vagas de concursos públicos das esferas federais, municipais e estaduais. Divulgamos também sobre banco de talentos, jovem aprendiz, primeiro emprego, trainee, vagas na construção civil, petróleo e gás. Também falamos sobre vagas de empregos em outros países, assim que apareçam as vagas.